O dos meninos do seu neném, paga, gordinho, serenho, pajé, meu Deus, meu Deus, que engraçado, nossa senhora, velho, esses caras tá doido, meu Deus do céu, que engraçado, esse jogo tá doido. Rapaz, o mercado livre tá na frente dos correios mesmo, viu, olha aqui onde que os caras vêm pra fazer entrega, olha aqui, olha onde que eles descem no caminhão pra fazer entrega, desde quando o Correio faz um trem desse, é, os caras não é frato, não, só o mercado livre. Vai dar doido pra essa manhã, vai estourar os pneus aí, não para nem de coisa, vai embora, esse aí tá ligadão, tá doido. O Jesus agora, viu, olha cara, como é que tá isso aqui, nem chovendo não tá, só o espaço de ele lá, de ele lá no assalto. Ô, sangue de Jesus tem poder. Aí gente, olha o que que acontece, carga pesada, ó, isso aí, ó, carga pesada no morro. O cara quer subir pro céu, velho. Agora isso aqui é da NASA, a NASA tem de ver um trem desse, ó, caminhão foguete. E aí Oh, 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 oh Olha aqui, que cagado, olha, você viu, descarregamos o caminhão sem prestar atenção, né, sem prestar atenção onde é que nós tava, olha aqui, como é que sai daqui agora? Ah, a cara de que tá contareado, como é que sai daqui agora? Ah, creta, tem que manjar a cara agora, descarrega sem prestar atenção E aí, cara de contareado Como é que sai daqui, gente? E aí O Niza aí, olha pra você ver, é um maquinário, um Scania, olha o que aconteceu com ele Esse é o maquinário, carregado de pau, o bicho tá numa carga de miséria também, olha pra você ver Bruto Aí Até a gabina foi pro ai Não sei nem como é que tá andando esse demônio Você vê, o bicho é bruto, moço Aí Torou o chassi do animal Tem um peixe, homem, aqui, olha Por isso que o Scania é bom, olha Ele anda até largar o cara na estrada Brinca demais Olha, caga Só toco de curral de garrote Desgraça Desgraça É o primeiro da minha vida, talvez Olha lá, motorou do lado do pé no peixe, tá, ó Olha lá, motorou do lado do pé no peixe, tá, ó Olha lá, motorou do pé no peixe, tá, ó Olha lá, motorou do pé no peixe, tá, ó Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma